O que é que ele passa no chão por quê? Ele não deve abrir a rota, porque ele é o Bruno, ele não acha. Esperando essa rota do Samuel. É agora, é agora, é agora, é agora. Uhul! Ganhou, ganhou, ganhou! Uhul! É o Bruno, é o Bruno! Dois brasileiros, um fórum! A Salaia! A Daniela, a Salaia! Primeiro! Primeiro, o que é ele? Primeiro, o que é ele? De ouro! Dois brasileiros, meninos! Dois senhores! Que confusão, tá? Os Estados Unidos, dois brasileiros, braço e trono, braço e trono. Diego! Diego! Que ele é o teatro! Que ele é o teatro! Que ele é o teatro, né, Felipe? É! Vera, vai lá. O que é ele? O arco do mariano é o teatro! É, o teatro é o teatro! Só dois! Pode não, velho! Que ele é o teatro, né? Quem? Tudo! É isso aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL